Olá, bom dia. Na aula de hoje vou-vos falar sobre as formas que o nosso corpo utiliza para assegurar que os neurónios obtêm a glucose de que necessitam mesmo em períodos de jovem. Sim, porque um animal, enquanto está bem alimentado, tem os hidratos de carbono que obtive na sua alimentação, está com um bom nível de glucose na corrente sanguínea e os neurónios, já sabemos que nessas circunstâncias, estão bastante satisfeitos, porque a glucose é o seu combustível. Quando estamos em hiperglicémia, ou seja, imediatamente a seguir uma refeição, a maior parte das outras células também pode utilizar a glucose, porque nessas circunstâncias, a insulina lançada pelo pâncreas está a estimular as outras células para que elas contemam os seus transportadores de glucose na membrana, mas à medida que o nível de glucose no sangue desce, a quantidade de insulina também desce. Na ausência de insulina suficiente, portanto, na maior parte das células, os transportadores de glucose voltam a ser internalizados, ou seja, saem da membrana e voltam a ficar armazenados dentro da célula. E, portanto, quando já não é insulina, o tecido adiposo, os músculos, o tecido ósseo, deixam de usar a glucose. Isto, do ponto de vista dos neurónios, é muito bom, o que significa que esta glucose, que agora não é abundante, pode estar a ficar só utilizada pelos neurónios. Ou seja, eles não precisam de estar a competir com mais de umas outras células. No entanto, o jejum pode prolongar-se. E, se o jejum se prolongar bastante, isto pode se tornar perigoso para os neurónios, porque, a certa altura, podem deixar de ter combustível. Já sabemos todos o que acontece à glucose quando entra nas células. É fosforilada pela exocinase, dando origem à glucose 6-fosfato. Recordem certamente que, na maior parte das células, esta exocinase é inibida pelo próprio produto, ou seja, pela glucose 6-fosfato. Por isso, na maior parte das células, à medida que se acumula este produto, a exocinase começa a funcionar mais devagar e a glucose, a certa altura, atinge uma concentração interna igual à concentração externa e deixa de entrar. No fígado, a seguir uma refeição, acontece algo um pouco diferente, porque a exocinase hepática, chama-se exocinase D, não é inibida pela glucose 6-fosfato. O que significa que, imediatamente a seguir uma refeição, porque esta exocinase D só funciona com elevados níveis de glucose, esta enzima vai transformar quantidades enormes de glucose em glucose 6-fosfato. Com esta glucose 6-fosfato que se acumulou no fígado, nesta circunstância de hiperdicémia, o fígado vai produzir uma molécula comprida, que se chama glicogênio, e que vai ser uma reserva de glucose, para aquelas alturas de jejum, em que será necessário ver hidratos de carbono, na corrente sanguínea, e em que, por estar no jejum, eles não podem vir da alimentação. Ora, esta glucose 6-fosfato, que se acumulou no fígado, é primeiro transformada em glucose 1-fosfato, por intervenção de uma enzima chamada fosfoglucometase. Esta enzima catalisa esta reação perfeitamente reversível, ou seja, quando há um excesso de glucose 1-fosfato, faz-se glucose 1-fosfato. Esta glucose 1-fosfato vai agora ser ativada com uma molécula de UTP. O UTP é semelhante ao ATP, só que, em vez de ter adenina, tem por acima. Nesta reação, o UTP tem 2-fosfatos, perdão, 3-fosfatos. Perde 2-fosfatos, que saem com o perofosfato, e o que sobra junta-se à glucose 1-fosfato. Ficamos, então, com esta molécula ativada, que se chama UDP glucose. Esta reação, se fosse só assim, era praticamente reversível. Mas, na realidade, este perofosfato é instável. Rapidamente se quebra em 2 moléculas de fosfato, e esta quebra proporciona irreversibilidade à reação. Ora, esta UDP glucose vai agora ser utilizada para começar a fazer essa molécula grande de glucogênio, que tem muitas glucose unidas entre si. O processo exige a presença de uma proteína chamada Glicogenina. A Glicogenina é um enzima que contém um canal com fluxo hidrativo. Dentro deste canal pode entrar a UDP glucose. E, nesta altura, a UDP glucose transfere a glucose à Glicogenina, expulsando-se o UDP. Ficamos, então, com uma UICogenina unida a uma molécula de glucose. Esta reação pode-se repetir mais uma série de vezes. Pode entrar uma nova UDP glucose, sai a UDP, a glucose junta-se. Ficamos, então, com uma glucose unida, com duas glucose ligadas. Podem repetir-se e ficamos com três glucose unidas à Glicogenina, ou com quatro. Portanto, isto repete-se. Quando? Bem, não se repete infinitamente porque esta reação, como todas, exige a presença de um centro ativo. O centro ativo da Glicogenina é grande, mas não é infinitamente grande. Portanto, uma vez que o comprimento da cadeia de glucose se torna muito longo, a última glucose já não consegue chegar a estar junto ao centro ativo e a reação par. Se aumentas o número N, quantas glucose estão ligadas à Glicogenina, varia entre 8 e 10. Depende um pouco de espécie para espécie. Aqui temos a Glicogenina, com uma cadeia de algumas glucose unidas. Esta cadeia vai agora ser aumentada pela ação de uma enzima chamada a sintase do glucogênio. A sintase do glucogênio é uma enzima que existe no fígado e nos músculos e que é estimulada pelo insul. O que significa que só vai estar ativa quando estamos em circunstâncias de hiperglicêmico. A função da sintase do glucogênio é fazer a reação que a Glicogenina também catalisava. Ou seja, a adição de uma glucose a esta cadeia, utilizando o D-Glucose como dador. Verificamos que a sintase do glucogênio não adiciona glucoses em posições arbitrárias da cadeia. Não, só pode adicionar ao fim da cadeia. E, portanto, como esta cadeia só tem uma extremidade, só podemos ter uma molécula, uma sintase do glucogênio, a atuar sobre cada glucogênio que está a crescer. Existe, no entanto, uma outra enzima que permite possibilitar a intervenção simultânea de 2, 3, 4 ou 80 moléculas de sintase do glucogênio. Essa enzima realiza a seguinte reação. Pega nos últimos 7 resíduos de glucose, corta-os e coloca-os num outro sítio qualquer. E agora, como temos duas extremidades, podemos ter duas sintases do glucogênio a atuar simultaneamente. Depois, à medida que a molécula de glucogênio continua a crescer, a enzima ramificadora pode voltar a atuar. Pode voltar a retirar os pedacinhos de 7 resíduos de glucose numa extremidade, colocá-los num outro sítio. De maneira que, onde antes tínhamos 2 ramos, passamos a ter 4, 8, 16, 32, 64 e por aí fora. Podemos, portanto, ficar com uma molécula de glucogênio bastante ramificada. O número de ramificações é muito importante porque, tal como a síntese depende da presença de enzimas que só podem estar ligadas às extremidades, e, por isso, para tomar as extremidades mais rapidamente, aumentando-se tanto quanto o glicogênio, também a sua degradação depende de enzimas que só se podem ligar às extremidades. E, por isso, quanto maior o número de extremidades, maior o número de enzimas degradadoras que podem estar a atuar ao mesmo tempo. Ora, as enzimas que degradam o glicogênio chamam-se fosforilases do glicogênio. São enzimas que, ao contrário da sintase do glicogênio, só estão ativas quando estamos em hipoglicênio. O que significa que, quando estamos bem alimentados, só fazemos a síntese do glicogênio. Quando estamos em jejum, a síntese do glicogênio não se faz, o que é natural, porque, coitados das células, pouco a glucose bem, não é? Mas vamos poder degradá-lo, porque, por a ação do bucagón, que também é lançado, que é lançado apenas quando temos hipoglicênio, a fosforilase do glicogênio vai ficar ativa e vai, então, começar a retirar as glucose do fim da cadeia. Esta enzima retira a glucose do fim da cadeia usando o fosfato, produzindo, portanto, glucose 1-fosfato. Esta glucose 1-fosfato pode ser transformada em glucose 6-fosfato, outra vez pela ação da fosfoglucomutase. A mesma enzima que atua, no sentido contrário, na síntese do glicogênio, quando estamos na glucose 6-fosfato e a transformamos em glucose 1-fosfato. A glucose 6-fosfato produzida pela fosfoglucomutase, já sabemos, não pode sair das células, porque, nas membranas fosfolipídicas das células, não existem transportadores para a glucose 6-fosfato. Portanto, na maior parte das células que fazem o metabolismo de glicogênio, os músculos, esse glucose 6-fosfato não pode sair, só pode ser usado pela própria célula. E, por isso, o glicogênio que está nos músculos não pode ser utilizado para fornecer glucose aos neurais. O glicogênio que está nos músculos serve apenas para a utilização dos próprios músculos em situações de exercício físico intenso. Porque, em exercício físico intenso, o nível de nutrientes que os músculos necessitam aumenta necessariamente, porque têm maiores necessidades de ATP. ao usarem ATP para fazer a minha contração muscular, o ATP vai desaparecendo e transforma-se em ATP. Pela ação da sinase do adenilato, de que já vos falei há uns dias, consegue-se produzir ATP a partir da ATP? Vocês recordam que cada molécula de ATP tem três fosfatos, cada molécula de ADP só tem dois. Nós, quando temos várias moléculas de ADP, a adenilato sinase pega duas moléculas de ADP e transfere um fosfato de uma delas para a outra. Ficamos, então, com uma molécula com três fosfatos, que é o ATP, e uma que só tem um fosfato, que é o ANP. Mencionei-vos já que o ANP é um estimulador potente da fosfato-fotosinase, que é a enzima que controla a velocidade de glicose. O que é que isto tem tudo a ver com exercício físico? Bem, quando estamos a fazer exercício físico, a contração muscular utiliza muito ATP, muito rapidamente. Portanto, há falta de ATP e começa a haver ANP de excesso. Este ANP estimula a fosfato-fotosinase e, portanto, a glicose começa a ser muito rápida. Mas, para ser muito rápida, é necessário, obviamente, que haja glicose para poder entrar na célula. Ora, um músculo, quando está a fazer exercício, não se sabe se a glicose vai poder entrar. Porquê? Porque os músculos não têm sempre transportadores de glicose na sua membrana, só quando estamos bem alimentados. Só que, é claro, um músculo, num animal, tem de fazer exercício físico, muitas vezes em circunstâncias de emergência. Por exemplo, porque encontrou uma presa que tem de apanhar, encontrou um perigo do qual tem de fugir. Sendo esse perigo, um predador, uma árvore que cai, uma coisa qualquer. E, portanto, como ninguém sabe se o perigo vai aparecer quando estamos bem alimentados, se os músculos tivessem só a capacidade de usar a glicose que vem da corrente sanguínea, corriam o risco de morrer. Pronto, morrer porque eram comidos, não é? de não conseguir fazer o exercício físico necessário se, por acaso, a necessidade acontecesse em períodos de hipoglicémia. Por causa disso, é que o músculo tem glicogênio armazenado. Porque, com esse glicogênio, quer estejamos bem alimentados ou não, o músculo não precisa de insulina para receber a glicose da corrente sanguínea. Porque, já tem no meu próprio, um reserva de glicose. Portanto, coisas a reter. Num músculo, o glicogênio é para utilização própria, em circunstâncias de emergência. E, por isso, o músculo, a adrenalina, que é uma hormona lançada em situações de perigo ou de agressividade, esta adrenalina, vai estimular o músculo a fazer com que a sua fústula básica do glicogênio esteja ativa. Tchau. 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 Tchau.